Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, como sempre, análise da semana, a gente tem aqui o resultado da MILS, a operação primariamente de deslocação de equipamentos, construção, equipamentos usados para construção, infraestrutura, indústria, mas no campo ali das plataformas aéreas, a gente botou algumas análises atrás, um desenhinho, mas para quem quiser, procura na internet, é super tranquilo de entender. O resultado extremamente positivo, não pouco positivo, muito, muito positivo, e alinhado com a evolução que a gente vem acompanhando trimestre a trimestre, os vídeos aqui embaixo na descrição, dispensa aprofundamento, sem novidade no que tange, busque apreensão no escritório lá da cidade, por causa da obra, na cidade administrativa em Minas Gerais, o único ponto a observar na empresa é esse, nesse momento não preocupa, veja aí como está, possivelmente, a gente eventualmente deva ter, é possível que tenha algo ali com isso, mas basicamente não tem como adivinhar. No trimestre passado, desculpa, no primeiro trimestre de 2021, a gente teve a aquisição da SK Rental e da Nest Rental, estão comentadas no vídeo, e a aprovação no trimestre passado da compra de 1.290 novas plataformas elevatórias, os vídeos, como dito, aqui na descrição. Fora isso, é um due diligence muito positivo, vou novamente ignorar o year on year, esse período versus o mesmo período do ano passado, porque o período terceiro trimestre de 2020 ainda estava muito pressionado pela pandemia, e não faz sentido ficar se gabando aqui de um resultado muito positivo versus um período que estava claramente pressionado. A receita líquida tem um crescimento de 11,9%, quarter on quarter versus o trimestre anterior, por tipo e divisão aí na tela, para justamente dar uma cor e vocês poderem dar uma avaliada mais a fundo. Na sequência, a distribuição da receita de locação, para dar um delta a mais de cor ainda. A taxa de utilização continua no movimento crescente, o que é super positivo. A operação está cada vez mais conseguindo tirar o máximo de uso daqueles equipamentos. O EBIT está ajustado, com um crescimento de 28,5% quarter on quarter, a margem vai de 35,9% no trimestre passado, que já era uma margem muito boa para a operação, para 41,3% agora, o que é muito mais positivo. O lucro líquido de 31,4 milhões versus 19,9% no trimestre anterior. É um crescimento aí de 57%, 57,8%, 58%, positivo e mais importante do que isso, consistente há vários trimestres, dando lucro consistentemente. A estrutura financeira muito confortável, mas começando a operação, a empresa começando a pensar em movimentos para atingir uma alavancagem ótima. Comentado por eles na teleconferência, o que eles falaram ali, entre um e meio, duas vezes, dívida líquida sobre EBIT. Acho que é bem interessante abrir um espaço para uma expansão muito agressiva. Hoje é a operação com caixa líquido de 162,7, 163 milhões de reais. O fluxo de caixa alinhada e forte, o fluxo de caixa livre com retorno aos níveis anteriores, a redução foi explicada por gastos para investimento no vídeo do segundo trimestre 2021, do trimestre passado, está lá tudo explicadinho para quem quiser. Resumindo, tudo muito alinhado, resultado muito positivo, o único ponto de observação é o Ministério Público de Minas Gerais. Mesmo assim, bastante tempo que a gente não tem qualquer tipo de notícia sobre isso, não me passa a ideia de que eles eram alvos daquela operação. A minha posição está aqui do lado, a gente teve operações feitas no trimestre retrasado, que estão no final do vídeo do primeiro trimestre 2021, e na aba comunidade. De qualquer forma, eu continuo muito tranquilo com a operação, não vejo sentido para queda no preço, mas não vou ficar chovendo molhado falando isso 10 mil vezes. Vale avaliar se está confortável para investir aqui com o potencial risco judicial, não acho que é um grande risco, mas é algo para se levar em consideração, não adianta querer fazer vista grossa para algo que existe. O operacional muito alinhado, o operacional financeiro para longo prazo, forte potencial de expansão com aquele caixa líquido disposto a alavancar, e os resultados vêm vindo muito positivos, ótimos resultados há bastante tempo. A base de clientes, setores, capitalidade geográfica, também é um ponto que auxilia bastante a operação, dado a diversificação que favorece lidar com fatores exógenos, intempéries e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avisar o bolso, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!